Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dedo cansado do caralho, deixa o like logo no início do vídeo pra você não esquecer, se inscreve no canal, ativa o sininho e a moto não liga, vai tio, oxi, por que essa moto não tá ligando mano, vai 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 vai, aí caralho, é o seguinte, se vocês não me sentem, se inscreve no Instagram, segue aí caralho, tô indo da Silva 10, só botar aí, segue nós, tá aí mostrando a tela pra vocês aí, daqui a pouquinho mostra, você já tá mostrando, segue nós lá que lá eu tô respondendo o pessoal direto mano, dá uma olhada nisso aqui velho, o cara fez o aniversário dele e ele botou em cima do bolo, olha isso mano, o cara fez o negócio do nosso RP aqui velho, parece que é trouxa velho, caralho mano, é sinistro hein tio, então vambora, vambora mano, entra lá, entra no Discord, entra no Instagram, Instagram todo dia tem um negócio, tem um negócio em novo lá, tem que seguir seu trouxa, se não seguir não dá velho, esse arrubado, e lá sempre quando tem live eu anuncio lá tá ligado, aqui não dá não que né, não dá, não dá, não pode né velho, não dá, dá conflito de interesses, então eu me segue lá velho, que sempre que eu faço live eu vou lá, é o seguinte, ontem, pra quem viu até o final, ontem, os caras ganharam o saláriozinho deles né, alguns né, outros vão ficar mamando o dedo, porque eu não vou pagar mano, não tava na hora, trouxa do caralho, eu vou comprar meu presente mano, qual que é meu presente mano, eu tenho um motão, agora faltou um carrão, e alguém vai me roubar nesse momentão, vai não, vai não, vai não, vai não, é o seguinte, deixa eu ver aqui o carro mano, que carro que a gente vai pegar, eu tô querendo pegar, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, não tá aqui não hein, é o Jetta, é o Jetta, é o Jetta, 190 mil Jetta mano, um Jettinho a gente vai pegar, esse Jettinho a gente vai deixar combinando com aquela moto, tá ligado velho, então eu vou pegar esse Jettinho aqui ó, vou comprar, pá, confirmar a compra desse veículo, pegamos o veículo, 190 pau, tá ligado velho, ah mas o salário dos caras foi 85, o seu foi 190, meu irmão, quem é o chefe nesse caralho, então fica na tua aí, eita porra, eita, tranquilo é doutor? Ô irmão, vai ter ação aqui, você pode dar uma licença pra gente, beleza? Ah, vocês vão trocar tiro aí né doutor? É, tá ligado. Ah, entendi, bom, bom, bom tiro aí pra vocês dois aí doutor, trouxa do caralho, olha as ideias desse cara mano, vai ter trocação de tiro que é pra me sair daqui mano, cara, que se dano, eu já comprei meu carro, eu ia comprar, olha as ideias mano, isso aí eu não entendi não, os caras tão negociando pra trocar tiro velho, olha isso, puta que pariu velho, é por isso que eu não gosto de fazer esse tipo de roubo aqui guys, com, você rouba e tem que esperar, a boa vontade dos caras e você não pode sair dali até a polícia chegar mano, não faz nem sentido isso, por isso que eu vou fazer aqueles roubo ali que você entra, sai e vaza, porque ninguém quer ser pego né porra, ninguém quer trocar tiro, então vambora, deixa eu pegar meu carro ali, meu carrinho novo, eu vou pegar meu carrinho novo, não, não vou pegar agora não, não vou pegar agora, já sei o que eu vou fazer, eu não vou pegar agora, deixa ali, depois a gente equipa ele, tem uns caras, tem uns idiotas que tá querendo entrar pra favela de novo, de novo não, é entrar agora, tá ligado? Então tem que fazer uns testes, vamos fazer uns testes hein mano, tem dois idiotas se não me engano ainda, que tem que fazer teste, vamos lá dar uma olhadinha lá, que tem que botar mais gente na favela, tem que ter 20 pelo menos, e a gente tá com uns 12, vamos embora, vamos embora hein mano, vou ter que pegar mais olheiro, é osso isso velho, deixa eu ver se tem alguém no rádio, alô, 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 Cadê o olheiro que tá aí, os dois? Aham. Qual o olheiro que tá aí? É o Painho e o Alves. Cadê eles? Tô aqui na casa. Alves não, mano. Era o outro. Cadê o do olho vermelho? Ah, o Jamaica? É. Eu acho que ele tá entrando na cidade. Demorou, demorou. Fala aí, idiota. Fala aí, mano. O que que é? Nada. O que que é, seu trouxa do caralho? Alguma versão boa noite. Boa chefe. Olha só, ainda bem que o cara identificou que era eu, mano. Fala. Nós tá aqui, tá ligado? Produzindo aqui no barraco-bomba. Tá produzindo. Tem que produzir mesmo. Fazer alguma coisa, né? Nunca faz. Nunca vi fazer nada. De boa. Pô, assim você ofende o nenê, pô. Ofende, ofende. Eu tô elogiando, mano. Ah, então tá de boa. É ao contrário, né? É verdade. Elogio vem de quem faz as críticas, pô. É, é verdade. Vambora, vambora, mano. Vamos ver esses idiotas, véi. Tô de boa aqui. Ô, louca aí. Ô, louca aí, véi. Aí, meteram o louco, hein, mano. Quem passou o rodo aí, véi? Passaram o rodo aí, mano. Tá mentira aí. Puta que pariu, véi. Vai tomar um retão, vai. Fica rindo aí. Vai continuar rindo, vai tomar um retão, tio. Trouxa do caralho. Tô ligado que vocês passaram a parada aí, irmão. Vai dar uma bicuda nele, na moral, véi. Mano, você está descendo de boa, véi. De boa esse idiota, mano. Não, vai ficar assim não, tio. Vai ficar assim não. Ele sabe o que eu estou querendo fazer, ó. Ele sabe, ó. Entendeu? Por que você está correndo? É, você vai chutar, caralho. Que chutar o que, filha? Parece que eu sou idiota, pô. Tem sorte, mano. Vai dar uma bicuda em você, seu trouxa do caralho. Porra, deve ser de boa aqui, mano. O cara me derrubou. Deixa eu ver se esses idiotas já estão aqui para a gente fazer o teste, mano. Meu Deus, será que esses caras são burros igual aquele idiota, mano? Não dá, véi. Deixa eu ver se eles já chegaram aí, se não chegou, pá. Certei que você vai na polícia lá, mano? Não, calma aí, não. Chega de mim, não. Você vai ser trouxa. Se você for lá, os caras vão te prender, hein, pô. Tá comigo, paisão. Relaxa. Tá contigo. Mano, esse cara estava preso, véi. Ele não tem como ele não ser preso. Não, mas por algema não pode prender, tá ligado? Por algema? Não, pô. Ele estava dentro da viatura, pô. Então, ó. Mas por que você estava preso? Dá o papo, dá o papo. Por causa de uma algema. Por causa de uma algema. Ah, por causa de algema. Mano, você está por causa de algema e foragido, pô. Deixa de ser burro. Sim, pô. Tem mais de duas semanas essa parada quase, mas você não foi lá, véi. Aí tu vai se entregar. Você está foragido, filho. Não, isso chegou o Alves, tá ligado? Chegou o Alves. Vai lá, vai lá, vai lá, então. Vai lá, vai lá. Tira essa blusa. Daí nisso, o Ozzy pegou a viatura e vazou. Não, eu recomendo, recomendo. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem que ir lá, mano. Vai lá. Mas pega a visão. Esse cara aí... Tipo assim, eles viram que esse cara estava junto contigo, o Alves, hein? Não, ele passou como morador. O Ozzy me viu na viatura, deu a volta no quartão e me pegou a viatura e vazou. É, esse aqui não está procurado não, porque eles nem sabem quem foi que pegou. Tá ligado, tá ligado. Deu ruim pra vocês se todo mundo trabalha? Beleza, mano. Ó, primeiramente... Nossa, esse idiota falou que estava dentro da viatura, guys. Ele está sendo procurado, mas ele está querendo se limpar. Então, primeiramente, ele não podia ter te prendido por isso. Entendeu? Ele está fazendo uma parada ilegal. Então, eu posso agir... Utilizar isso da coação deles, eles te coagiram, né? E utilizar isso contra a sua fuga, né? Que você fugiu depois, não foi? Exato. Então, você ficou com medo por causa da coação dos policiais e fugiu. Mas não dá pra você fazer sem ele ir pra lá, não? Dá, pô, dá. Acho que é mais fácil, né, mano? Porque eu acho que ele é meio idiota. Ele vai ser pego, velho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer que você me encontrou em um local... É, tem que ser, mano. Deixa de ser trouxa, pô. E você já partiu, já deixou o local. Eu queria que esse arrombado fosse preso, tá ligado, velho? Tem cara de trouxa do caralho e tem que ser preso, mano. Tá ligado, velho? Bota a chave e joga a chave fora, tá ligado? Quando o cadeado cair no chão, ele vai e sai, mano. Mas aí, mano. Tô preocupado, mano. Que você não pode ser preso, tá ligado? Não posso mesmo. Você é um cara aqui que é muito representado aqui dentro, né, velho? Muito importante. Exato. Só a ficha tá suja, velho. Tá, tá, tá. Tá pouco não, tá, velho? Esse cara aqui foi o mais preso que já foi na vida, velho. Não, não, não. Tô da BL, não. Tô da BL, não. Mas então te dá um papo, mano. Se você for, é preso. Tem certeza absoluta. Porque eu sei que quando você vai pra civil, aquele delegado é trouxa. Já vi ele já. E ele não vai ouvir advogado. Parece que ele é juiz e é tudo ao mesmo tempo. Então, tá ligado. Sabe o que eu acho? Eu acho que ainda vai dar ruim pros dois trouxas aqui, ó. Eu acho ainda que vai prender teu advogado, mano. Cê tá ligado, velho? Tá. Os cara é louco. O cara lá é louco, mano. É, tô te dando um papo, mano. Os cara é meio trouxa, mano. É fácil ele ser preso. Bando de cabaço do cara. Fica miozinha ainda. Bando de trouxa, mano. Vou lá, velho. Vou lá resolver isso aí. Vou lá dar essa parada pra ele aí, velho. Enquanto que ficar aí, mano. Cê anota certinho. Me passa que eu passo a conta pra ele pra ele pagar. Tá ligado? Que eu não sou palhaço pra pagar a conta do jogo, ó. Faz merda que se vire, irmão. Vou pagar nada, não. Ó, olho vermelho do caralho. Chega aqui. Não tá me ouvindo, não? Isso trouxa, mano. E aí? Tá preparado? Sempre estive, né? Sempre esteve, né, mano. Os caras falaram que cê é burro pra caralho, mano. Pra fazer esse teste, hein. Nada disso. Não é nada disso, mano. Quem falou isso? Não foi ninguém no seu x9? Foi esse cara aqui, de olho no rosto aqui. Oxi. Fica esperto aí, mano. A parada é o seguinte, mano. Vou fazer cinco perguntinhas, como sempre. Tá ligado, velho? E aí, dependendo da sua resposta, vai ser sua resposta. Tá ligado? Eu vou ouvir, mano. E aí tem quatro jurados aqui, tá ligado, velho? Então, vambora, mano. A primeira perguntinha aí, pra não... Tá ligado? Pra ir de rapidinho aqui, mano, ó. Você tem cinco peças de roupa, correto? Certo. Certo. Você colocou as cinco peças de roupa. Quantas roupas tem cinco peças? Cinco, porra. Eu não sou mágico pra clicar. É assim mesmo. Ah, não sei não. Acho que você foi meio burro. Olha só, hein. Quantas roupas tem cinco peças? Se cada peça tem cinco peças, tem quinze, não é não? Cara, eu acho que você errou. Mas eu acho que vai dar vinte e cinco, não é não, velho? É vinte e cinco, exatamente. É, então, quinze é meio burro, né, mano? Porque você foi com três, né, velho? Então tá tranquilo, então, velho. Tá zero a um, tá ligado? Você já tá naquele nível bom já, vai de errado. Uma segunda pergunta aqui, mano. Olha pra trás aí. Olha pra trás. Você tá vendo que tem cinco lixeira, correto? Tô vendo aqui. Então, olha só, hein. Você aqui tem cinco lixeira. Quantas lixeira tem no país? Então, no país eu não sei, mas eu sei que aqui na favela tem cinco. Tem cinco, mano? Exatamente. Eu vou contar que lá embaixo tem mais um lá bloqueando a rua, então tem oito. Não, tem três. Tem mais um aqui do lado, nove. Então você tá errado, tá ligado? Você não conhece a favela, mano. Você é de outro lugar, irmão? Você não fica aqui, não? Você é cego, tio? Sou não, pô, sou não. Esse cara aqui fica aqui mesmo, irmão? Esse cara? Porque o olho dele é vermelho, eu acho que isso até... É esse olho vermelho do caralho, mano. Foi pra você dormir já. Parece corujão, velho. É, né? Tá de boa. Zero dois, zero dois, mano. Vamos pra matemática que a gente tá precisando de alguém que saiba, velho. Que veio um animal aqui que quase... Tá ligado, velho? Quase estragou tudo, mano. Parado é o seguinte, hein. Olha só, hein. Olha pro céu, olha pro céu, olha pro céu. Tô olhando, tô olhando. Tô olhando pro céu? Tô olhando pro céu? Ah, já faz. Deixa eu contar aqui. Conta aí, conta aí. Tô aqui, pariu. Não tem como erraça não, né, velho? Acho que não tem como não, velho. Tá vendo? Quantas, mano? Fala número. Em cima da minha cabeça tem um boné, né? Mas as estrelas tá no céu, entendeu, patrão? Aí, carai, pô. Aí, cara, aí sim, tiozão. Achei que você era burro, velho. Não, agora foi boa. Dois a um, dois a um, mano. Eu pensei que ele tava contando as estrelas, mano. Moleque animal do carai, velho. Tá de boa, tá de boa. Dois a um, dois a um. Tá pior do que aquele idiota de ontem, não. Tá tranquilo, mano. Olha, pergunta lógica, pergunta lógica, hein. Quarta pergunta aí, pergunta lógica. Se eu subir num pé de manga e arrancar goiaba, quantos coca eu pego? Então... Então o quê? Como é que é? Repete... Não, não. Falo só uma vez, só, irmão. Só uma vez, irmão. Tem que responder, tio. Tá, demorou, demorou. O quê que você entendeu? Quantos co... O quê que você entendeu? Eu entendi que você subiu no pé de manga, pegou goiaba e você quer saber quantos cocos você tem, é isso? Exato. Então, você... Eu não sei, porque você subiu no pé de manga, não foi no pé de coco, pô. Sai logo. Ué, ué. Mas eu subi e peguei goiaba, e aí? Então, aí você tem goiaba, não é coco, pô. E por que que eu não posso descer com coco, se eu subi no pé de manga e peguei goiaba? Porque você não falou que subiu com os cocos, pô. Ué, ué. Mas eu subi no pé de manga e peguei goiaba. Por que que eu não posso descer com coco? Não, mas no pé de manga você só vai descer com manga, né? Com goiaba também, pô. Não, não. Você falou que eu desci, então, mano. A parada é o seguinte, véi. Não, não. Zero, um, dois, quatro, correto? Quatro, não. Três, um, quer dizer, né? Como é que é? Três, um, três, um, correto? Três, um, três, erro, um. Última perguntinha aí. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta pra esse idiota? Faz uma pergunta boa aí, véi. Pergunta boa, pergunta boa. Era algum negócio de nome difícil aí, véi. Que era... Você tá querendo dar dica por que aqui? Por que que você tá dando dica aqui? Ah, tá. Você quer dar dica, não parar que você errou tudo aqui. Tá de boa. Olha o seguinte, irmão. É, porra. Bem simples aí, tá ligado? É, porra. Bem simples. Essa aí é bono, véi. Olha lá, mano. A mãe de Ana tem três filhas, certo? As duas se chamam Esperança e Fernanda. Como se chama a terceira filha? Ana, né, porra. Até que ele não é idiota, não. Carai, essa aí nem eu sabia, véi. Eu não entendi nada, véi. Eu nem entendi o que você falou, véi. Carai, ó. Só porque você acertou essa, essa não contou, tá ligado? Porque essa era bônus, véi. Essa era bônus, essa era bônus, pô. Essa pergunta é de cabaço. Agora você tem que ouvir uma parada de boa agora, mano. A última pergunta agora pra você, irmão. Fica ligado, fica ligado, véi. Olha só, hein. Tô olhando pro seu olho aqui. Deixa eu ver aqui. A última pergunta tem que pegar no seu olho, tá ligado? Seguinte, hein. Essa aqui é fácil que não tem como errar, véi. Foi a mesma pergunta que eu fiz ontem pra esse idiota aqui de trás de mim. Só que ele errou. Agora era só, hein. Quantos anos tem Hebe antes e depois de morrer? Não sei o dia que Hebe morreu, pô. Como é que eu vou saber? Tem que saber, mano. Tem que saber, mano. A Hebe é Brasil, véi. Tem que saber. A Hebe é Brasil, a Hebe é favela, tá ligado, véi? Tem que saber. Tem que saber. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo aqui sabe, tá ligado? Todo mundo sabe, mano. Moral que Hebe morreu. Não, eu não quero saber do dia, não. Eu quero saber quantos anos ela tinha antes e depois. Quantos anos ela tinha antes de morrer e quantos anos ela tem depois que ela morrer. É. É. É, então... A Hebe, eu acho que... Então o que, tio? Não vem com esse acho, não, que você tá ligado. Acho o caralho, porra. É, não vem com esse não. Vai, tio. Rápido, mano. Tem muita coisa pra fazer, mano. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Era velho ou era nova? Era velho ou era nova? Eu tô perguntando, pô. Se ela era velha ou era nova. Vai lá, irmão. Vai lá. Caralho, você não sabe quem é, mano. É isso? O milho é verde e o milho verde é amarelo. Você não sabe quem era? Por causa do jeito que planta, né, pô. Então, mas... Que jeito que planta? Como é que planta mesmo? Panta o quê? O que vocês estão falando, mano? Que porra é essa? Eu tô falando de Hebe e tá falando de planta, velho. Quantos anos, irmão? Eu acho que ela tinha exatamente 100 anos depois da morte. Mas quando ela morreu, ela tinha 30, entendeu, patrão? Boa, garoto. Boa. Caralho, ele, ele, ele. Ele mesmo, mano. Esse é o cara, velho. Esse é o cara. Ela tinha 30 anos mesmo, velho. 30 anos, irmão. É nóis, é nóis. Acabei que eu recebi até uma mensagem aqui. Só um segundinho, velho. Eita, que pariu, velho. Salve, machadinho. O que é esse cara, velho? Alguém? Eu falei pra alguém que eu sou machadinho, só não sei quem é, velho. Eu falei pra alguém que eu sou machadinho, mas não sei quem é. Tá ligado, mano? É isso aí mesmo, ó. Tá de boa. Agora é o seguinte, segundo teste aí. Você tem 4 minutos e 59 segundos pra pegar um carro ou uma moto e trazer pra cá. Vai, vai, vai. 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52. Vai rápido, tio. Vai rápido. Porra. Caralho, que moleque burro, velho. Até que ele foi inteligente em algumas, velho. Tá de boa, velho. Ninguém supera. Ninguém vai superar essa anta que tá aí, não, velho. Tá de boa. Vamos esperar esse idiota trazer o carro aqui, mano. A gente vai fazer umas paradas aí hoje. Qual que é a sua desculpa? O único carro que nós achou tinha 3 caras dentro. Carro preto, só que... Nós achou? Nós achou quem? Só que... Quem nós? Que nós? Que nós? Ele me deixou na garagem e nós trombou os caras aqui na garagem, tá ligado? Eu achei que você tá com a ajudinha aí, hein. A ajudinha, mano? Cara, eu não mandei ele pedir ajuda não, hein. É sozinho, mano. Ele me deu uma força aqui porque eu... Minha moto tá sem... Força? Que força, irmão? Que força? Eu falei que você agora estava em pé inteiro aqui, cara. Eu não queria nem uma força. Olha lá, mano. É sem ajuda, tio. Sozinho, irmão. Eu tô ligado, mas não tem polícia. Tu quer que... Não, não. Quando eu mandei tinha, mano. Já até acabou o tempo, mano. Não, não. Não tem PM. Já tem a hora, pô. Não, não. Não tem hora. Caraca, eu olhei, tio. Vê com esse papo, não. Quem ajudou? Pô, quem foi que ajudou ele? O otolheiro. Que otolheiro? Qual o nome? Eu, eu, eu. Foi um ladrão de viatura, pô. Pode vir. Pode vir aqui. Os dois, os dois. Ah, tu quer dar de palhacinho agora os dois, as ideias. Mas pode confiar não sei se você se meter nesse louco aí. Ai, 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 mano. Que que eles roubaram? Cadê? Traz aí o tesouro, mano. Vamos ver se vai valer a pena, tá ligado? Pensar duas vezes. Cadê? Esse carro aqui? Não, não. Ué, cadê o carro? Quem é esse idiota aqui que chegou aqui? Esse carro de idiota aqui? É em mim. Quem é? Ô... Meu Deus do céu, o que é? Se você ver uma Paraty verde, é minha. Paraty? É. Te roubaram, irmão? Aham. Roubaram Paraty verde, irmão? Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Cadê? Tá trazendo o carro aí que roubou? Boa, boa, carai. É isso aí, irmão. Roubou mesmo. Chegaram Massaveiro. Chegaram Massaveiro. Boa, boa. Qual que é a cor da saveiro? Verde? Vai falar que é verde. Chegaram Massaveiro. Verde? Você não? Verde, mula. Eles pegaram Massaveiro verde. Então, é isso. Meu Deus do céu, você é verde. É, pô. Cadê? 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 Traz o carro, mano. Cadê o carro, velho? Não sei, não sei. Vai demorar mais aí, velho. Meu Deus do céu. Esse cara chegou aqui. Mas chegou um barbudo aqui. Vai poder dar Massaveiro. Meu Deus. O cara chegou falando no rádio, velho. Vem esse barbudo aí, idiota aí, mano. Esse aqui do... Qual? Da Barbo? É, pô. Da Barbo eu não sei quem que é, não. É, não. É mesmo. Pô, o cara chegou falando no rádio aí. Eu achei que era polícia, caralho. Não, não, não. Vou pegar o tratamento aqui. Vocês vão demorar pra trazer o carro aqui? Tô esperando ele chegar, mano. Eu já cheguei. Eu vou dar um minuto, hein. Toma um furo-pneu, já era. Porra, tá ficando dia. Tem que fazer uma encomenda grande, guys. Os caras acabaram de roubar o tartaruga, mano. Quando eles roubarem, roubou o idiota ali, velho, do poste, velho. Meu amigo. Tá na espera aqui do carro. 25 segundos. 25 segundos. 23, 21, 18, 15, 13, 11, 9, 8, 7, 6. Você está onde? Eu tô no esgoto aqui, pô. Só não sei como é que eu vou subir essa porra desse carro. Como é que você tá no esgoto, moleque? Cadê tu? Ah, eita de sacanagem. Jogou o carro do cara no esgoto. Onde que esse cara tá, mano? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Fui esquerda. Fui esquerda. O que que você fez, mano? Por que você tá com esse carro aí, velho? Você vai fazer merda com o carro, hein, mano? Não sei, não. Olha o patrão. Não vou falar. Nossa, mano. Olha o que que esse moleque fez com o carro do cara, velho. Olha o que que ele fez com o carro do cara, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, quero ver como é que ele vai subir. Não tem como subir com um aparati dessa ali, velho. Nossa, mano. Olha a merda que esse moleque tá fazendo. É um pior que o outro, velho. Não dá, velho. Que moleque burro, velho. Ô, eu vou falar nada não, mas os caras estão fazendo muita merda com essa aparati, velho. Que isso? Ele tá tentando subir ali, mano? Não sei o que vai tentar subir ali. Já não tem porta. Olha só. A aparati não tem porta. Olha isso, mano. Que que é isso, velho? Que que esses caras estão fazendo com o carro, mano? O carro nem é deles, velho. Ele fazendo dedo. Olha lá, 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 lá. O carro nem é deles, mano. Quero ver que eu saí dali agora, mano. Eles vão sair de algum jeito, velho. Olha eles lá. Vou esperar eles lá em cima, lá, velho. Cara, a tartaruga vai ficar puto, velho. Ah, caralho, velho. Sobe com o carro aqui, tio. Olha o que você tá fazendo com a sua soalha do carro, mano. Vem logo pra cá. Olha o carro que eles roubaram, mano. Carro de bruxo aqui. Quebraram o cara da tartaruga todo, mano. Ai, caralho. Você roubou esse carro sozinho, irmão? Quero ver. Olha só a merda que ele fez com o carro, né? Tem um nível. O tartaruga foi buscar na lá. Calma, calma. Calma aí. Você roubou esse carro sozinho? Pode assumir aí, ó. Foi você? Foi não, mano. Ele me ajudou. É porque... Não, não. Ele me ajudou, pô. Entendi, entendi. Então, pra roubar um Paraty, você quase se matou, que eu tô vendo aqui. Todo machucado, sem porta e o caralho. Não, não, não. Além de estar tudo machucado, ainda pediu ajuda. Ele tá tranquilo, ele tá tranquilo. É, tô ligado. Você é tranquilo assim mesmo. Tô ligado, tô ligado. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que que tinha dentro desse carro aqui? Já deu uma olhada, mano? Não, olhei não, pô. Sai daí de perto. Eu quero essa bicha, pô. Pode crer. Como é que é o cara que você roubou? Como é que é o cara que você roubou? Como é que é? Pô, mano. Ele era um cara de trouxa, velho. Acho que parecia aquele mano ali, ó. Parecia ele, né, mano? É, né, cara de trouxa, né. Parecia esse mano aí. Cara de trouxa, né. Cara de trouxa, né. Então, você roubou o cara então, né? Tá horrível, mano. Você roubou o cara, quebrou o carro do cara. É isso? Cara de trouxa, exatamente. Não, não, não. Mata o cara não. Olha a merda que cê fez com o carro do cara aí, mano. Ô, não vou te falar nada não, porque o cara é daqui do morro, não vou cagotar ele não. Mas ele jogou esse carro seu lá embaixo, tá ligado? Lá naquele esgoto, ficou andando dentro da água com o seu carro duas vezes, tá ligado? Deve tá cheio de água dentro desse motor aí, velho. É ouça, é ouça, mano. Aí, mano, cadê o outro cara que ajudou a te roubar? Cadê ele? Tá sumindo? Esse idiota aí, tá só ouvindo? Cadê ele? Por que ele não tá aqui? É, pode vir aqui, mano. Tá dando absurdo? Foi ele que roubou, de branco, correto? Entendi, aí te forçou a roubar esse carro. O que eu tenho a ver com isso? Tá mudando de assunto por quê? Aham. Roubou o carro errado, demorou meia hora e ele não trouxe o carro. Certo. Tá que pariu, velho. Como é que vai resolver esse negócio do carro aí? Quebrou ali, ó, tirou a porta do carro do cara. Ô, Majuquinha, só que em cima os malucos chegam aí, pô. Nem revistar não revistou, pô. O cara tava com um milhão ali no bolso, vocês não roubaram o cara. Ah, mas aí já é... Aí é burro, tá ligado, mano? É o nível de burrice que cê tem, que é outro nível, velho. Exato. Nós queríamos só o carro, né, pô. Só queria o carro, né, mano? Pode crer, pode crer. Ah, mas aí cê mora. Aí nós... Agora é o seguinte, cê vai voltar pra rua e tem três minutos, sozinho. Vai largar de cê trouxa. Ficou junto com um idiota aí pra te ajudar. Depois dá um jeito aí de reembolsar. Exatamente. Não, 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 não. Ele foi ajudar, ele vai pagar o carro do carro com certeza aí, ó. Tem, não. Tirou, tirou, moço, tirou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O cara de branca ali vai pagar. O cara de branca vai pagar. Tá de boa, galera. De banca é branca aí vai pagar, mano. Vai, vai, mano. Três minutos, vai, mano. Manda alguém te deixar no lugar e cê pega o carro. Vai logo. Cara, a gente tem que fazer um negócio. Olha o tanto de carro que tem nessa desgrama, velho. Ô, manjouquinha. O quê? Eu? Qual aí, qual aí? Ô, a carro de idiota também do cara. Porra. Eu queria terminar de quebrar esse troço. Falei, falei. Tá ligado aquela corrida lá? Tô ligado. Se ele precisar de ticket aí, me dá um toque, hein. Ah, é? Quanto é que tá o ticket, velho? Se eu não me engano, é 500, cara. 500? E dá pra revender isso ainda, não, velho? Claro, que é que dá, velho. Então, cê paga 500 e vende por mil, tá ligado? Exato. Então, é o seguinte, mano. Eu vou trazer 50 por russa, né? Entendi. 50, cara. Pode ser, mano. Traz também. 50 vai dar 25, né? Isso. Traz 50 lá. Depois eu te pago de dinheiro, quando você estiver aí. Já estão descachando o seu carro lá, hein, mano. Fica de boa lá, mano. Ah, é. Não só acordar. Vete bala, mano. Vambora, guys. A gente vai fazer uma encomenda de C4 agora, mano. Caralho, vai estragar o carro do cara aí, trouxa. Vambora, vambora, guys. Deixa eu organizar isso aqui pra gente fazer o negócio logo. Bora, hein, bora, 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 hein. Direto lá pro local lá. Lá a gente vai pegar... Não, é subir, mano. Não é descer, não, tio. É subir. Vambora, vambora, guys. Peguei esse carrinho aqui que eu não sou palhaço, tio. O que? Eu tava com arma. Ó, a parada é o seguinte, mano. Indo pra lá até que vai estar de boa. Não é na volta, não pode dar ruim, não, velho. É C4, mano. Se for pego com C4, o bicho pega, velho. Eles vão investigar até a alma da onde que veio a C4. Galera, tá tendo muita encomenda de C4 e... E... E Repower Kit, tá ligado? Então a gente tá precisando de dinheiro pra comprar mais armas, essas coisas. Tem que fazer o pagamento desses idiotas ainda. Então tem que render uma grana, velho. Vamos comprar bastante C4, velho. Vamos comprar C4. Na real, vou comprar 30 C4. Porque eu não sei se ele realmente vai vender, não. Vambora, vambora. Tá vendo de trouxa vindo atrás ali. Ai, 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 ai. Bati não, bati não. Tá de safe, tá safe, tá safe. Cadê? Vou esperar eu sentar a entrada da ponte. Tem, caralho. Tem, idiota. Tô esperto aí, caralho. Caralho, use aí. Boa, boa, boa. Não tá gostando? Joga ele do carro, caralho. Bora, guys. Nossa, velho. Se tiver polícia lá na frente, isso vai dar muito ruim, mano. C4 é urso, velho. Eu não quero ser preso eternamente, não, filho. Mano, aquele carro lá é muito lento, tá ligado? Vou sentar o pé aqui na frente, velho. Esperar eu ter que ir lá na frente pegar o dinheiro também, né? Do banco. Então vou logo, logo. Vou dar uma acelerada, velho. Que esse carrinho aqui é nervoso, velho. Polícia não pega, não. Parece carrinho de Hot Wheels. Se liga. Carrinho de Hot Wheels, trouxa do caralho, velho. Vambora. É que eles vão comprar aqui esse C4, hein, mano. Já botei 15 lá dentro. Agora eu vou comprar só mais 15. E o restante eu vou comprar um monte de troço pra botar lá na favela também que tá faltando, velho. Deixa eu botar aqui. Tá de perto aí, ô mula. Aí. Vou ficar aqui. Mais 15. Tá safe, velho. 30 C4. Tá tranquilo. 30 C4, mano. Isso aqui já dá um milhão de anos. Tá, 30 C4, velho. Tô com dinheiro aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho... Ixi, 10, irmão. Demorou. Vou comprar Master Pick então isso aqui, né. É, só que o... Eu fico com receio de você comprar o bagulho, sabe? Por quê? Você é idiota, usa no próprio carro, na própria moto. Não, mas aí eles paga. Ah, ruim que não, hein. Vambora então. Vambora. Tô tirando foto aqui dos preços que já é... De boa, de boa. Deixa eu botar aqui a parada. Vocês nem... Nem precisa que eu vá pra isso. 2 Lock Pick tranquilamente, mano. Já quase pesou, mano. Já tá tranquilo aqui, ó. Tem 30 kg de C4 e 2 Lock Pick, mano. Agora tem que voltar pra favela. Depois a gente faz organizado pra poder fazer os Repair Kit lá que tá precisando. Vambora, vambora. Eu tenho que ter a segunda leve então. Porra, vambora aí, caralho. Minha hora, mano. Ô, chefe, tô mandando 13 mil aí. Demorou. Manda 16, pô. Tô ligado que você tá me devendo 3 mil, pô. Ó, Jamaica tá no rádio. Ó, já paguei isso aí, meu. Jamaica tá no rádio, mas não tá com o meu carro que eu mandei ele roubar. Tá de boa. Tem polícia, hein. Se quiser pegar o carro aí. Ó, e agora dá, patrão. Agora dá. Agora dá. Eu tô chegando aí já. Quando eu chegar, eu quero ver o carro aí já, tá ligado? Tá saindo daqui. Tá saindo daqui. É o tempo. Eu tô no comboio. Eu tô no comboio. Tá no comboio. Dá um jeito, tio. Acelera. Tá no comboio. Demorou, demorou. Calma aí. Comboio, caralho, tio. Eu quero o carro lá, mano. Se eu não passo um teste. Aquela hora lá era embaçado, pô. Tem polícia não dá. É embaçado. Dá não. Nem que o polícia errou, imagina assim, hein. Oxe, não. Eu trouxe uma nave lá pra vocês. Uma nave verde, bonita. É. Arrubou do cara. Alguém caiu. Alguém caiu. Alguém caiu, mano. Alguém caiu no arco aí, véi. Eu vi. Boa. Boa, arrombado. Continua aí. Sobe aí. Vai, pô. Vambora. Vambora. Olha só isso aí. Sobe logo. Vambora. Vambora. Eita, eita. Ih, jogou o cara no chão. Roubou, mano. Ih. Ele não deixava, não. Ele não deixava, não, véi. Roubou a moto do P. Qualquer um faz qualquer coisa com o P. Olha lá, véi. Olha lá, olha lá. O cara fica brincando armado. Pegou o parceiro e o outro vai ficar perto. Caralho. Aí sim, hein. Aí meteu o roubo certo, hein, P. Porra. Caralho, mano. Como é que você conseguiu ser tão trouxa assim, mano? Dá um papo. Tá com raivinha? Tá com raivinha? Ele tá com raivinha. Ih, tá com raivinha. Teve que vir a pé. Ah, caralho, véi. Os caras caíram com o carro. Não quero nem saber. Boa, boa, boa. Isso aí mesmo. Foi ele que jogou vocês lá embaixo. Tô ligado. Foi ele, pegou nós. Oi, Snoke. Cadê tu? Chega aqui na favela lá, pô. Tô aqui na deobrada. Nossa, já peguei tudo. Vai, tio. Ficar na parada na frente não. Tô aqui pra lá, no parada. Eu vou lá roubar o carro que tu já assistiu, pô. O que é isso aqui, mano? Ajuda, 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 ajuda. Ajuda eu! Meu Deus do céu, véi. Não foi eu não, não foi eu não. Foi culpa minha não. Sai, essa porra vai explodir. Sai, sai, sai. Essa porra vai explodir, tio. Meu Deus. Foi culpa minha não isso aí, mano. Meu Deus. Não foi culpa minha não isso aí, véi. Isso vai explodir. Fica aí, vai. Cadê minha nua? O que é isso, mano? Ô, Pell, cadê tu? Mano, eu vi um fuso preto sentindo desmanche, mano. Desculpa aí, pessoal. Não é de ser louco não. Não é de ser louco não, né? Não é de ser louco não, né? Qual é aquele fuso preto e açaí lá de baixo? Não tem nem como, mano. Para na camisa do Flamengo aqui esperando. Não, tá de ser um jeito, né, mano? Camisa do Flamengo? Tem tatuagem vermelha? É, então, ele... Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Cadê ele? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Ah, não é esse cara aqui, não. Não é esse cara aqui, não. Deixa eu ver quem é esse idiota aqui, rapidinho. Pra você que era um delegado, porque eu já ia dar um retom nele, velho. Dá um papo aí, irmão. Qual é a parada? Jogo do Flamengo, né? Tá ligado, tio? Tá. Ganhamos. Você tá ligado que a gente ganhou, né? Ok. Boliche, porra. Boliche, mano. Caralho, eu não assisti o jogo, rapaz. Você não assistiu, mano? Pô, deu mole, velho. Metemos 7x0 naqueles trouxas, irmão. 7x0 naqueles verdes lá, irmão. Não, é nóis, tiozão. Pô, rapazão. Dá o papo. Pô, você mandou eu vir aí que vocês vêm de umas mochilas, tá ligado? Mochila, vende, velho. Você tem que comprar quanto? 30? Você falou 30? 30 mochilas, tá querendo? Sai fora. Ué, você falou 30. Pega lá, 30 lá. Falou, tá falado, tio. Falou, tá falado, mano. Não, cara, eu tinha isso lá. 30x30. 30x10 mil dá 300 mil. Vai lá, 300 mil, irmão. Não, não, não. Você vai comprar 26 mil cada ano, né? Quanto que é, irmão? 6 mil, cara, claro. Então pega lá, é... 200 e 240, vai lá, vai lá. Não, cara, eu quero só 4. Tá de boa, tá de boa. 4? 4 dá 24. Vai querer de 4? Essa posição aí? Vai querer de 4? Não, você tá querendo de 4, irmão. Eu quero 4 mochilas. Então pronto, porra. De 4, não é isso? Eita, porra. Porra dele em cima, velho. Caralho, velho. Cuidado, não faz muito o aperto não, tá ligado, velho? Que você pega aquela idiotice ali, mano. Que ele é uma doença de idiota, tá ligado? É. Fica esperto. Essa é o esquema. Ó, aí fica assim, ó. Com a motinha pra maçã, tá ligado? Cuidado aí, mano. Desce aí logo, meu cara. Tá esperando as 40 mochilas aqui, velho. 40 mochilas? É, o cara comprou 40 mochilas aqui. Vai pagar a vista aqui. Tô esperando ele pagar. Não tem dinheiro, mano. Cadê o dinheiro? Tá no banco, cara. Passa o dinheiro. Tá no bolso, então passa aí, né, pô. Não, tá no banco. Não tá no banco. Tá no banco. Passa o dinheiro aí, então, caralho. Tá quer roubar nós aqui? Quanto que é 40 mochilas? Aí, você pediu 6? Calma aí, tá aí, ó. 40 mochilas da... É, agora tu quer 80. Tem que fabricar, hein, mano. Faz o seguinte, faz o seguinte. Dá 24 mil, irmão. Passa pra conta 2 aí que não tem rastreamento, tá ligado, velho? Isso aí você manda pra Júpiter e nem Saturno sabe o que você tá mandando, tá ligado? Demorou. Ó, paizão, eu sou uma maçada, tá ligado? A gente faz pouco tempo aí. Tô ligado. Já tá com 24 mil no bolso? Quero 4 mochilas, velho. Ô, moleque me deu. Pode crer, velho. Você vai botar uma mochila dentro da outra e vai começar a andar por aí? Não, porque eu tava trampando de minerador, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer. É interessante. Passa a grana, tio. Tá enrolando pra caralho já, mano. Oxi. Já passei a grana, irmão. Passou grana pra quem? Não, já vi pro caralho. Com o passaporte, no exemplo. Passou o caralho. Com a conta não passou não, tio. Não rola não. Mandar de novo. Mandar de novo. Olha as ideias desse cara, mano. Mandar de novo. Mandar de novo. Ah, não. Quero ver. Ah, mete o louco. É dois, moleque. Tá perdendo a urinação, pô. Não dá, daqui, pico. É dois, tio. Aí é 24, tem que mandar. Chegou. Deixa eu ver aqui. Chegou, chegou, irmão. Demorou, demorou, flamenguista. É, o país é o que? Tem uns bicos aí pra nós, né, mano? Não mostram os caras. Tem o que, o que que você quer? Bico. Uns bico. Bico, você bebe? Bico? Não, uns trampo aí, isso legal. Trampo, mas tem uns trampo aí que a gente tá precisando, tá ligado? De anunciante, velho. Anunciante? Exatamente. Você vai chegar na praça e falar que a favela tá vendendo mochila, kit, tudo. Essas coisas, tá ligado, velho? Tudo bom, tudo. E aí a gente paga pro cara que anunciar, mano. Você é bom de anúncio? Você ganha, é. Depende. Vende pro cara aqui. Finge que você vai vender pro cara. Vai lá, só pra ver que você é bom mesmo. Vai lá. Como é que você vai chegar no cara? Minha saúde, velho. Caralho, velho. Então tá bom, como é que vai a família? Eita, o cara é bom, mano. Então tá bom. O melhor manjinho do seu, tá ligado ali, ó. A favela dos mandioca. Só um produto de qualidade. Aí, ó. Aí sim. Tava em uma mochila que tinha parado. Uma mochilinha pra fazer uma trilha com a família. Olha aí, mano. O cara é bom, hein. Caralho, aí mandou bem, mano. Aí sabe vender, hein, tio. Tex é inteligente, mano. Vai lá, tio. Se vier gente aqui por recomendação sua, qual que é o seu nome? É Zeca. Zeca, se chegar alguém falando aqui, Zeca, vai ganhar 5% de desconto, tá ligado? Já fala isso, mano. Chegou aqui, ganha 5% de desconto, eu vou saber quem você veio, tá ligado? Vem por você. Vai lá, vai lá, tiozão. A gente vai fazer suas 40 mochilas aqui, daqui a pouco você compra aí. É nóis. Tá roubando a mochila. Ah, caralho, velho. Oitado já, mas ele tá roubando de a pé. Já, mas ele tá roubando viatura? Não, ele tá roubando de a pé. Como assim? Cara, que você vira, tio. Mas daí roubar. Tá, esse cara aqui me tá metendo louco, se liga, se liga. E aí, tiozão? E aí, tio? Ô, pai. Tá metendo louco aí? Não, pai, mas é porque aconteceu o seguinte. Eu queria, eu consegui roubar essa moto aqui, entendeu? Entendi. Aí eu queria retirar a peça dessa moto. Mas como vocês não fazem o trampo, eu ia deixar ela escondida, ia achar quem faz e ia pegar ela aqui, entendeu? Mas como não tem táxi na cidade, eu peguei a moto. Aqui, pra eu deixar ele em outro lugar. Entendi. Porque ele ia conseguir andar ficando dando de a pé. Parecia que você tava fugindo aí com alguma coisa da favela. Achei que você era ladrãozinho, irmão. Não, não, não. Tô fugindo, não. Se vocês quiserem estar aí. Tô ligado, tô ligado. Pode crer, irmão. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tio. Achei que você era ladrãozinho, vai lá. Não, roubo não. Não tem que roubar não. Você aí, você acabou de roubar? Como que você não rouba, porra? Eu não rouba não. Rouba não, rouba não. Tá metendo na minha cara ainda, velho. Rouba não, só quero que você desmanche a moto que eu roubei. Porra, mete o pé, vai. Demorou, demorou. Vai, vai. Valeu aí, valeu aí. Vai, mano. Trouxa do caralho. Ele falou que não rouba não. Só queria desmanchar a moto roubada. O cara não é ladrão, mas ele quer desmanchar a moto. O cara é mascarado ali, mano. Vendendo gás aí, fica parado aí, olhando aqui dentro aqui. Toda hora esse cara parece vender a gás. Nunca vendeu ninguém. Mas acho que o cara de Camilo Vamengo tá falando que ele tá comprando, tá vendendo aqui as paradas, velho. Tá falando pro cara. Tem o carro de gás que às vezes tá pitando aqui. Mas se começar a usar carro de gás, vai ter gás explodindo a casa deles lá, hein, mano. Porca-feira. Ah, fica esperto. Caralho. Olha, eu que passei junto do seu pé, velho. Olha aqui, olha aqui, olha ali. Meu Deus, eu tava empinando, velho. Cara, quebrou o pé do cara, velho. Nossa, mano. Caralho, velho. Eu tava empinando a moto aqui na favela. Passei junto do pé do cara, o pé do cara quebrou, mano. Quebrou, mano. Tá aqui quebrado essa porra. Quebrou, velho. Quebrou da mão. O cara aí, te chamou de sabor. Nossa, mano. Tem que chamar o Sabu, velho. Tem que preparador? Não, não. É um idiota aqui. É um idiota sentado. Ixi, olha quem é aí, mano. Que esse idiota, mano. Os caras sempre chegam com o carro diferente, né, mano. Depois é roubado, não sabe por quê. Que isso? Então, da hora tá com o carro diferente, cara. Quem vai saber que é tu? Porra. Já, já vem. Você tem que passar o maluco ali. Tem que passar quem, mano? Que? Que cara tentou te roubar? Um sem camisa. Você tá com camisa ou olho vermelho? Você tá com camisa? Ô, olho vermelho do caralho. Responde. Você tá com camisa ou sem camisa? Eu tô de blusa do Brasil. Blusa azulzinha, ó. Blusa azulzinha do Brasil. Né, ele não, né? Tá, você tá demorando pra caralho pra vir aqui, tá? Que que é isso, velho? Que isso? Uma ajuda aí. Ué, que que é esse cara aqui, mano? Oxi. Ah, cometou. Que porra é essa? Acorda aí, irmão. Acorda, tio. Acorda, seu animal. Vai ficar dormindo aí? Ué, tá osso aí, velho. Tá molezinho assim, mano? Aqui, velho? Caralho. Acorda aí, porra. Tá passando mal. Tá passando mal? É. Faz nada, pô. Você só ficou bebendo, esse idiota? Chama o médico aí, chama o médico aí. Chama o médico, chama o médico, chama o médico. O cara é idiota, mano. Caralho, o cara roubou um caminhão de... É isso mesmo? O cara roubou um caminhão de mecânico, velho. Não, não, não é ele, não. Acho que é o mecânico que eu chamei. Não, tá louco. O carro que eu ia levar era um Camaro, mas não tem lockpick. Ah, eu quero saber, não. Eu vou cuspir no chão, secar, não trazer aqui e vai perder essa aí. O mecânico. O mecânico não consegue entrar com o caminhão aqui, velho. Meu Deus, mano. Será que se ele empurrar assim... Dá pra vir, pô. Dá pra vir, velho. É só chegar mais rápido. Não? Dá pra vir, pô. É só vir. Não dá, não, cara. Vai quebrar o meu todo, tá louco? Quer que eu bote ele aqui? Tenta aí, tenta aí. Passa ele aí. Dá um papo, cara? Caminhoneiro aqui, irmão. Tá de bote. Ah, caralho. Tá me tirando, velho. Esse cara é muito burro, tá ligado? Meu Deus, o que é aquilo ali, velho? E o patrão vai ficar bravo, hein? Quem é seu patrão? Jesus amado. Calma, calma, calma. Ai, o farol. Calma, calma. O patrão é o meu destino, cara. Calma, calma, calma. É que vocês estão entrando errado, pô. Tem que entrar de ré, mano. Tem que entrar de ré ali, velho. De frente não dá, porque essa carroceria é muito grande, tá ligado, guys? Ó. Vou dar uma aulinha pra vocês de como entra aqui, ó. Nesse bequinho aqui, ó. Você vai pegar bem no cantinho, ó. Ó. Vai fazer isso aqui, ó. Ó, vem pra cá, tá ligado, ó. Pô, será que vai dar pra fazer isso aqui, mano? Tenho, cara. Vocês esperam aí? Eu espero. Oi, o que diz? Oi. Vai com o botão. Deixa ele quando eu tiver vindo um caminhãozinho menor. Ah, ele tem outro caminhão, né? Não, eu ia passar ali, então tá de boa. Já que ele não quer que eu passe, então tá tranquilo. Deixa quieto, né, velho. Já que... Ah, eu ia passar de boa ali, velho. Tá fácil assim de passar, mas tá tranquilo. Ah, mas deixa ele passar, deixa ele passar. Não, agora que você vai lá, vai lá, pô. Vou esperar você aí, vai lá. Demorou, vou te esperar aqui. Trouxa do caralho. Então, o maior trampo vai entrar aqui, vai quebrar esse caminhão daqui a pouco, velho. Deixa ele vir pegar o carro lá, vai ter que limpar aquele lugar ali. Ó, calma que eu vou equipar meu carrão, tio. Você acha que eu esqueci do meu carro ainda? Não, calma, tio. Porra, fica até o final que você vai ver aquele carro tunado, tiozão. Cadê? Cadê? Cadê o carro roubado, mano? É aquele ali, mano. Cadê o carro roubado, tio? Vai roubar, vai atrás do carro, não? Cala a boca, cala a boca, porra. Trouxa aqui, eu deixei aqui na favela aqui, porra. Não deixou nada, deixou nada. Cadê o carro? Aonde? Onde que você deixou o carro? Ele deixou lá embaixo, lá aqui, ó. Impossível, você deixou lá, o cara roubou o carro. Meu Deus do céu, guys, eu deixei o carro lá atrás. Cadê o carro, no bar? Cadê o carro, irmão? Cadê o carro, tio? Pô, tava aqui, ó. Tava ali embaixo, ali, ó. Pegou aí, ó. Pegaram ele. Acho que não foi vocês que pegam ele, não. Como que pegou o carro, irmão? Era você trazer o carro aqui, velho. Olha ele, olha ele, olha ele, esse carro, esse carro aí. Puta que pariu, velho. É um cabaço mesmo, né, velho? Puta merda, hein? Caralho, velho. Pegou, patrão? Que isso? Caralho, velho. Que bicho mula. Trouxe o carro novo. Ó, patrão, trouxe o carro novinho, hein? Novinho, novinho. Trouxe o carro, novinho, 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 novinho. Carro todo quebrado. Isso aí que é carro que você roubou, isso aqui? Foi uma hora pra você pegar isso daqui, irmão? Não, foi isso aí que foi que bateu. Uma hora pra pegar um golfezinho. Uma hora. Puta que pariu, hein, velho. Deixa eu perguntar pra vocês, vocês sabem onde que vende Master Peak? Não vende mais, né? Lá, lá na venda, lá na venda. Cara. É lá na ilha, lá. Tá de boa, tá de boa. Vai, vai, vai. Você vai pra roubar um carro, rouba um carro. Tá de boa, mano. Só que é o seguinte, irmão. Só que é o seguinte. Tem que ter alguma coisinha a mais pra você, tá ligado? Você demorou uma hora pra pegar essa porcaria aí, tá ligado? O que é essa brosca aí daqui? Uma hora, irmão. Fazer a taxa, a última coisa aqui. Chega aí. Vem, 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 vem. Vem, mula. Vai ficar parado aí, ó. Vou dar um retão desse moleque, velho. Vai lá nele, não. Vem, ô sua mula do caralho. Sobe aqui, sobe aqui. Mula não, só um jegue. Isso é uma égua. Sobe logo. O jegue fica sempre atrás de tu, irmão. Sobe logo. Pera aí, deixa eu tomar aqui um remédio de novo. Vai, 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 vai. Mano, a gente tem que fazer um teste maior pra esse cara, tá ligado, velho? Ele vai ter que descer ali, ó. Ele vai ter que descer lá. Eu tô vendo já o que ele vai fazer. Já vi, já vi, já vi. É um idiota, mas demorou uma hora pra pegar aquela porra de cara. Demorou muito, demorou muito. Cadê, cadê? Vem cá. Fala, patrão. A parada é o seguinte, hein. Você vai ter que ser um teste a mais, irmão. Um teste a mais. Ninguém mandou tu ser trouxa. Eita, porra. Calma aí, mano. Desce normal, velho. Caralho. Ó, você vai ter que pular lá, tá ligado? E depois você vai ter que continuar descendo pela esquerda até lá embaixo, irmão. Se vira. Como é que você vai descer, tá ligado? Sem dica, sem dica. Por outro lado e depois eu desço? É, você vai pular lá e depois você vai descer tudo pela esquerda. Sempre indo por cima das casas, tá ligado? Até chegar lá embaixo, entendeu? Tá ligado. Então espera no já, você vai fazer a parada. Fica aí, trouxa do caralho. Agora eu quero ver, guys, que ele vai ter que continuar até lá embaixo. Só porque trouxa. 1, 2, 3, 2, 1, vai. Correr de braço cruzado? Aí seria outro nível, hein? Boa, garoto. Boa, garoto. Meu Deus. O cara agarrou na parede. O cara virou o Homem-Aranha. Já chamou o Samu. Já chamou o Samu. Cadê o cara? Quê? Não, 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 não. Isso aí não. Isso aí não, mano. Não faz sentido isso aí não, mano. Esse cara tá usando alguma coisa, mano. Ele é o Homem-Aranha, esse por aí, mano. Que isso? Continua reto, irmão. Reto, isso? Eu vou cair. Porra, calma aí. Calma, calma, calma. Ai, caralho, velho. Machucou a boca aqui. Oi, irmão. Você tá fazendo o que aí, tio? Continua, mano. Vai descendo aí. Aqui pra esquerda, seu animal. Mano, o que que tá acontecendo com esse cara, mano? Ei, que isso? Vai cair, caralho. Peraí, peraí. Aquele idiota lá em cima, aquele não continua, mano. Ah, mano, olha o que ele tá fazendo, mano. Olha o que que ele tá fazendo. Você não tá conseguindo ouvir, não? Você é idiota, mano. Deixa eu ligar pra ele, peraí. Ah, tá, tá, ele tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo. Deixa ele, deixa ele, cara. Tá indo. É um idiota, parece que não tá ouvindo rádio, mano. Vai, vai. Continua, continua. Tá de boa. Ah, o cara vai passar, mano. O cara é ninja nisso aí, de ficar pulando em casa, velho. Só não sabe roubar carro, tá safe, mano. Nossa, aquele ali, aquele ali é tom. Comerça sem capotar, ele até parou. Ah, ele vai dar merda aquilo lá, tenho certeza, mano. Vai, tiozão. O cara vai ficar bebendo ali, mano. Esse cara tá na noia, velho. Pô, o cara é idiota, velho. O que que esse moleque tá fazendo, velho? Tem 10 segundos, senão vai tomar um títio. O cara vai ficar bebendo ali, mano. Hã? Eu não tô entendendo o que esse cara tá querendo fazer. Olha isso, olha isso. Poxa, você tá dando murra. O que que esse cara tá fazendo, mano? Olha os carros aí, chegando aí. Esse cara é o usuário, hein, mano. Não passou de gerendo, não passou de gerendo. Mano, eu já tava dando um títio na sua cabeça. Continua essa porra aí. Demora só continuar descendo por aqui, né? É, mano. Porra, tá meia hora aí parar igual o de outro bebendo, velho. Hã? Desculpa aí, porra, aqui eu tô com um pigarro. E por que que você tá voltando, moleque burro? Meu Deus, meu Deus, mano. Não, não, esse moleque é animal, velho. Não tem como não, velho. Não tem como, mano. Mano, é continuar reto em cima das casas, seu arrombado. Não, mas não dá pra descer por ali, não. Lógico que dá, mano. Olha, tô vendo aqui. Meu Deus do céu, mano. Caralho, só faz merda, mano. Olha o papo dele. Escuta o papo dele. Não, esse teste aí também é o mais fácil, né, velho. Mas fácil é o caralho ficar um dia ainda de olheiro nessa porra agora. Fez merda. Não, que isso não. Vai continuar. Isso aqui é o negócio aí? Eu fiz os testes todos certinho. Fez porra nenhuma, você fez um monte de merda isso assim. Não, eu só errei no Facebook aí, porra. Você errou em todos, mano, em todos. Não, porra. Todos. Depois, amanhã. Amanhã a gente vai ver isso aí, amanhã. Fez merda, fez merda. Porra, tá com o pau no ouvido, tiozão. Produto pra nós, nós vendeu uns dois mil. Vai esperar, tiozão. Caralho. Caralho, caralho, tiozão. E, patrão. Demorei um pouquinho ainda, entendeu? Peraí, ó. Peraí, ó. O negócio do pagamento que a galera falou aqui. Que pagamento? Ninguém recebeu nada? Ah, todo mundo aqui falou que recebeu. Eu não sei de onde, não, antes que eles receberam isso aí. É, falaram que recebeu de tu aí, tá ligado? Vai, fala o nome do cara. Pô, o nome do cara aqui eu só sei, cara. É foda, entendeu? Vou entregar o cara de bobeira, né? Entendi, entendi. Fumata falou aqui, o fumata falou. Daqui a pouco cai na sua conta aí, mano. E a Chapula também falou. Demorou, demorou. Eu não falei nada. Vou jogar na loteria aqui, se cair o dinheiro, te dota aí, demorou. Ah, beleza. Patrão, não. Até desliguei o rádio na cara desses trouxas do caralho, mano. Olha o jeitinha, mano. Olha esse jeitinha, tiozão. Nossa senhora, agora eu vou equipar ele de um jeito, mano. Vocês vão ficar doidos, tá ligado, velho? Aí agora a gente vai ter carro de patrão e um motão de patrão, tiozão. Isso aqui é carro de quem tem mano, hein, filho? Vai falar que não, jeitinha, velho. Nossa senhora, mano. Olha isso aqui, velho. Eu tô até de capacete. Vou trocar de roupa ali em cima. Aqui pra sair da favela, né? Esse aqui, botar umas roupas diferenciadas, tá ligado, velho? Nossa, mano, que jeitão, tiozão. Nossa, quero ver ele equipado, velho. Na moral, velho. Vamos dar uma olhadinha, ver ele equipado, como é que fica, velho. Só trocar de roupa ali, calma aí. Pô, rapaz, trouxa. Você não deu like ainda, né, mano? Não deu like ainda, né, velho? É osso, velho. Aí vocês ficam, ah, bota mais vídeo de... Faz dois vídeos por dia. Vamos deixar like, velho. Dedo cansado, tá ligado? Aí é osso, velho. Tá de boa. Vou pedir mais like não, tá ligado? Não pedi nada não. Pedi pra quê? Ninguém vai dar like nessa porra também, velho. Fazer o quê? Marquear vídeo todo dia, mano. Tá de boa. É assim que funciona, tá ligado? Eu dou, vocês pegam, tá ligado, velho? Vai falar que vocês não pegam o seu deck, mano. Mandioca, lógico, né, mano? Mete o louco não, seu trouxa do caralho. E eu não vou mentir, não, velho. Mas Jetta é outro nível, irmão. Caralho, mano. Olha esses carros, tiozão. Não, calma aí. Eu preciso até de olhar pelo celular, tá ligado? Pelo celular. Eu não sei porquê, mas o olho do celular é melhor do que o meu olho, velho. Olha isso aqui, mano. Não, não, não. Pode tirar foto aí, vai. Tira foto, olha que vocês vão querer tirar foto, mano. Olha, tira aí. Vai, tira. Tira, tira. Vai, trouxe. Tira foto aí, vai. Vai, vai, trouxe. Tira, tira. Vai tirar o caralho, tiozão. O carro é meu. Comprou uns pra você, irmão. Pô, na real, velho. O carrinho desse na vida real deve ser top, hein. Mas deve ser caro, hein. Eu vou chutar um sem conta, hein, mano. Um novo? 150? Por aí, né, não? Deixa o valor aí. O que vocês acham, Jettinha, novo? Esse aqui é 2034, velho. Eu não sei qual é o ano que vocês estão aí. 2034, deve estar uns 150 contas, velho. Pô, pior que tem minha placa esse Jett, hein, mano. Esse aqui é osso, mano. Tá de boa. Eu só não posso arrumar encrenca com ninguém, velho. Vamos de boa aqui. Tá tranquilo. Ninguém nunca tinha visto minha placa. 01ZK, mano. Nem eu sabia que minha placa era essa, velho. De carro. Vamos chegar aqui na mecânica desses trouxos do caralho aqui. Ih, cara, fechou. Eu não posso estar realizando o atendimento dela, cara. Tem que ser lá na mecânica lá de baixo, lá. Ah, essa mecânica aqui fechou, irmão? Fechou, cara. Só tem eu trabalhando e ainda funciona só de baixo, lá. Só eu no meu perigo, cara. Ah, pode crer. Então, vambora lá, então, velho. Vou lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vocês sabem onde é lá, né? Sei, sim, sei, sim. Beleza. Bora, hein. Ó, ele trabalha lá de baixo. Falou que essa daqui fechou as ideias desse mecânico, velho. Tá metendo louco, hein, mano. Vamos seguir o mech aqui, vamos seguir o mech aqui, mano. Ué, mano, ele meteu louco aquele coisa. Ele não tá fechado, não, velho. Não tá fechado, não, mano. Tu dá o papo, velho. Depois eu vou conversar com o trouxa lá, velho. Eu apertei de cliente, mano. Caraca, que carro top, mano. Vambora. Vou deixar esse trouxa mexer no meu carro aqui e já volto com vocês, mano. Ai, ai, velho. Acho que meu carro ficou top, né, mano? Ai, 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 mano. Nossa senhora, mano. Olha esse carro, tiozão. Mano, é porque não tá de dia agora, tá ligado, velho? Nossa, eu vou ter que dar uma, tá ligado? Dá uma limpadinha nele, velho. Vou dar uma limpadinha aqui no carro aqui, tá ligado, velho? Mas ficou muito bonito, velho. Esse amarelão, tá ligado? Com surfilme preto. Nossa senhora, velho. Tá ligado? Nossa, mano. Que jetão do caralho, velho. Que isso, velho. Pronto, pronto. Nossa, ali é amarelão, mano. Que isso, velho. Ô, porra. Eu passei o pano dentro do coisa, mano. Caralho. Tá de boa, tá de boa. Vambora. Vou surfilme por dentro. Olha como é que ficou, mano. Aí tá o efeito de surfilme, tá ligado. Ó, um cara aqui olhando, mano. Tá fitando, hein, mano. Tá fitando, hein, tio. Tô vendo aí, hein. Tá fitando o cara ali, mano. Ficou fitando, hein. Vai tentar no rádio aqui daqui a pouco, mano. Estranho esse cara ali, mano. Tão uns caras estranhos aqui na mecânica de baixo, hein, mano. Fico esperto, hein. Os caras ficam fitando aqui com o meu carro, mano. Não faço ideia. Fala com ele aí também. Falar o quê, irmão? A galera que é o pagamento. Pagamento? Que pagamento? Só fica preso essa porra, mano. Vou com o pagamento do quê? Com o advogado? Chama ele lá, chama ele lá. Chama o advogado lá que eu pago ele lá. Que pariu. Vou pagar pro vagabundo agora. Mano, o carro ficou top, hein, mano. Fazer o quê? Não vou mentir, não. O carro ficou top, hein, velho. Esse carro nunca vai chegar na favela, guys. A não ser que mate aqueles dois trouxas lá que eu fico olhando, velho. Você já tirou foto da placa. É foda, velho, essa placa. Aí, mano. Tô com o carro top aqui. Vou brincar, não, hein, velho. Ah, não. Eu não vou nem olhar. Não, nem olha mesmo, não. Porque a inveja vai bater, tá ligado? O negócio é o seguinte, velho. O carro é outro nível, tá ligado, velho. Eu vou passar só perto da favela, vocês vão dar uma olhada aí. Fica olhando aí na frente aí. Eu não vou entrar aí, não. Porque tem uns caras que viram meu carro lá. Tô achando que é de outra favela, velho. Pega com a carreta 500? Ô, que é de 22. Não, esse aqui pega 700, velho. Foi o carro melhor. Ah, tá. Aí você me passa aí a chave, tá? Vou sim, vou sim. Você vai encostar nem no carro, tá? Eu vou passar direto aí. Não, vou logo eu. Melhor que eu andei a cidade. É, sim, é, sim. Vou passar aí perto da favela. Fica olhando o carro aí, hein. O carro mais top que você vê passando aí, velho. Ó, os caras, os caras, os caras já olhando. Ó, lá, lá, lá. É, só dando uma olhada aí, vai olhando aí, roxo. E, patrão, é amarelo, pô. Isso é coisa de velho, pô. E, aqui, qual é a cor correta, então, seu trouxa? Isso é velho, hein, patrão. E, qual é a cor que você quer que eu boto no Jetta, seu cabaço? Até que em vídeo ele comprou um carro decente. É, caralho, tá vendo aí, mano? É, errou na cor, pô. Opinião de um trouxa que não sabe roubar carro, querendo falar de carro. Olha as ideias. Uma hora, vou pegar um Golf. Tá metendo um louco aí. Carro de velho aí, pô. Carro de velho. Tem que ter não tô entendendo, rapaz. Aí demorou pra caralho passeio. Ele sumiu aí, tá ligado? Ele foi lá no Rio de Janeiro pegar um táxi, batido, tá ligado? Ele pegou e tá usando agora, pô. Coitado. Aí vai ficar sem salário aí. Vai ficar sem salário agora. Tá metendo um louco, hein? É foda, é foda. Tá metendo um louco, caralho. Mas o carro ficou bonito, hein, guys? Vai falar que não ficou bonito. Deixa nos comentários aí, mano. Esse carro ficou top, mano. E, patrão, depois que eu me peço o carro aí, tô passando aqui com ele. Vou te emprestar, avô. Depois você chega lá que eu te dou a brózinha pra você ficar brincando com ele. Vou pôr a bandeirinha de táxi em cima dele pra fazer umas viagens. É, você sabe que quando eu voltar aí, você vai ser jogado a ponte, né, velho? Não tá ligado, né? O que é isso, que é isso? Tá zoado o meu carro? Fala que é carro de taxista, irmão. Você vai ver, então. Não, de carro. Paguei 300 mil nesse carro aqui, tio. Não foi brincadeira, não. Eu vou bater, eu vou bater. Pô, que se eu tava aí. O carro não é carro de taxista, não, velho. O meu carro ficou igual que tava carro de taxista, mano? Deixa aí, velho. Isso aí, mano. Acho que parece mesmo essa cor aí. Pinta de carro de civil, tá ligado? É tatuagem, gente. Tô indo na loja. Então vem prender, então. Guys, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E semana que vem a gente vai fazer umas coisas novas. Demorou? Ih, fússios, bandido de trouxa. Dedo cansado do caralho. Deixa o like aí, sou trouxa. E semana que vem a gente vai fazer umas coisas novas.